Música 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 Tá lindo, tá lindo né? Tá dando pra aproveitar com eles, se divertir Muito, 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 o Caesara tá sempre bacana né? Apesar de ter dado pouca gente, mas mesmo assim a qualidade do som, do espaço é excelente. Tá legal o carnaval aqui do Caixá? Tá. Você tá se divertindo? É porque depois eu vou nadar. O que você mais gostou desse matineio aqui hoje? A banda ali, né? Tá legal? Tá. Dançou muito? Sempre mesmo nós vamos ganhar música. Assistir, vai pro carnaval ou é pra todo dia? Ah, pra todo dia. Ela quer, ela mexe, ela mexe na mesa. Ela fica, ela fica de corpo também. Ela dog, o que dá, o que dá, o que diz, dog. O que dá, 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 o que diz, dog. O que dá, o que diz, dog. Muito bom, pra que a gente dança. Pinta, pinta e joga esses negocinhos. Ó, vê? Isso aqui, ó. Você tava nadando? Aham. Aí já veio pular o carnaval? É. Tá bom, tá bom. Você tá gostando do carnaval, filho? Tá. Tá fantasiado de quê? Vamos mostrar aqui a fantasia. É fantasiado de quê? Você aprovou as bandas desse ano? Eu gostei, achei bacana. Eu tô muito interessado. Ela é a refeição A coisa da sensação De reação Ela quer Ela mexe Ela fica Ela fica de voz também Ela é dog 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 Ela é dog 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 Ela é dog E aí, tá curtindo o carnaval? Tô Gosta de carnaval? Gosto Por quê? Porque a gente fica brincando Joga confé Muitas coisas Até nadando Por causa do calor Você gostou da banda? Gostei Dançou muito? Encontrou suas amigas aqui? O que você mais gostou? Ah, eu gostei de dançar De dia para as crianças divertir E você tá se divertindo também? Tô Muito porque é bom jogar confete nos outros Ser pentina Matiné tem que ser pra todo mundo Porque a criança tá dentro de todos Então, os pais tem que vir Tem que curtir junto Porque as crianças precisam Da maior criança que é a gente E você tá gostando de estar aqui hoje Junto com os seus filhos? Tô apaixonado É uma maravilha Tô gostando muito Tô muito animado E aí, tá vestido de quem? Anjo E esse chifre brilhando aqui É... Você é um anjo? Anjo Você é um anjo bem capetado? E aí, tá curtindo o carnaval? Tô O que você mais tá gostando aqui? É... Da música Tá legal a banda? Tá Tá E aí, tá curtindo o carnaval? É... Foi gostoso de se fantasiar hoje, de se preparar para vincular o carnaval? Foi ótimo! Está se sentindo bonita assim de índia? Demais! E é legal vir para o carnaval aqui no Caixara? É bom, é legal, é tudo de bom! O que você está achando de melhor? A música, os enfeites... E aí, está curtindo matinê também? Muito bom! Está vindo à noite? Também à noite, é muito bom todos os dias! Está dormindo aqui, acorda aqui e fica o dia todo? É, só vai em casa para comer e tomar um banho de vez em quando! Está valendo o Caixara? Muito bom! E quem não veio? Está perdendo! É isso aí o que vale! É a alegria, as cores, a aconhia do carnaval! 2009, vai deixar saudade sim! Mas no ano que vem, o Caixara está preparando muita coisa especial para você! O programa de hoje fica por aqui, a gente se vê! Tchau!